Os marretas estão de volta e desta vez vão fazer uma digressão mundial esgotando as principais salas de teatro. O que eles não estavam à espera era de se verem envolvidos num crime internacional. O resto da história é para conhecer no filme. Marretas, procuram-se, que já está nas salas de cinema. Não é fácil ser assim tão mau. Há quem não conhece o fã, 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 fã. A Janice fala assim, eu ao segundo take já tinha que parar e pê qualquer coisa, um cházinho quente. Não, a Janice faz parte da banda. Agora vou voltar à voz da velha só um bocadinho. E pronto, e esta mulher sexy também que se vê. Eu chamo mulher e homem, eu chamo assim, para mim são pessoas. Bu. Deve haver algum engano, eu sou o sacocas. Eu não sou o Constantino. Sim, eu sou o Constantino. O maior ladrão de sempre. Isto é o sósia do cocas, não é? É o sósia mau, o mauzinho que vem para o copiar. Olá, sou o sapococas, em direto. Olá, sou o sapococas, em direto. É um espião, muito mau. Em relação ao Floyd, é o baixista da banda. E o animal é o primeiro a perceber, espere aí pessoal, vocês não estão a topar que há aqui qualquer coisa que não bate bem. E o Floyd é o primeiro e é dos primeiros a dizer, não, não sou a topar porque está tudo ótimo. É legalismo. Já não me lembro. Quem é o Dominic nesta trama? O Dominic é o parceiro do Constantino. Os dois juntos provocam uma série de atrapalhadas ao longo do filme e é o número dois. O Constantino é o número um do crime. É um grande orgulho estar a dobrar o Ricky Gervais em Portugal e para ele também dobrar-me no resto do mundo. É um privilégio, não é? Primeiro o meu nome, depois as passas, as passas, as passas o teu nome. Muito disto ao visto em Rússia. O visto, é um arrastado, é muito bom. Mais do que estarmos por aqui a dizer o que é que acontece, o que é que não acontece, os pais que se calhar cresceram a ver os marretas agora podem dar aos filhos também um bocadinho da infância deles e ver o pai quando tinha a tua idade via isto e agora é a tua vez de ver. És mais, I'm Salcession. O que é que estás para aí a dizer? A Jam Session foi uma coisa épica. Nem vejo a versão original. A versão dobrada é a mais gira. E vão com certeza apanhar um filme com muito humor e inteligente do Ricky Gervais que contamina o filme todo. E vai ser épico, não achas, Lloyd? Vai ser épico.